Bem-vindos ao Guarujá, cidade conhecida como a Pérola do Atlântico. Cercada por uma natureza exuberante, espalhada por 27 praias com belezas que atraem turistas da região e do mundo. Completou 88 anos no dia 30 de junho, destino ideal para diversão e lazer. Reconhecida internacionalmente na década de 70, atualmente a cidade continua a ser referência nacional por conta da qualidade de suas praias, servindo como atrativo econômico para as últimas décadas e atraindo diversos investidores para o setor portuário, do comércio, hoteleiro, empresarial e também do náutico. Em 2021, foi inaugurada a mais nova atração da cidade, o Mirante das Galhetas, localizado entre as praias do Tombo e das Astúrias. A instalação fica no alto do Morro da Caixa d'Água, contando com uma plataforma de piso de vidro suspensa a 45 metros acima do nível do mar, proporcionando a todos os visitantes uma experiência incrível. E mesmo com apenas um ano de inauguração, o Mirante das Galhetas já é um sucesso e um dos equipamentos turísticos mais procurados de toda a região. Ele foi criado em uma parceria entre a Prefeitura do Guarujá e o Ministério do Turismo. Sobre o assunto, eu converso agora com o secretário de turismo aqui da cidade. Secretário, me fala sobre esse sucesso, quantas pessoas já passaram por aqui, são quantos visitantes? Fizemos o levantamento, inclusive, durante a temporada, onde mais de 112 mil pessoas estiveram aqui visitando esse local. É um local de contemplação, por conta de toda essa natureza. Toda a infraestrutura que foi aprimorada aqui, desenvolvida aqui nesse Mirante das Galhetas, além de toda a atividade que aqui é feita, como música no Mirante, aos finais de semana em feriados prolongados, para receber as pessoas, além do visual, com uma música boa de qualidade, com a questão esportiva, a gente desenvolve aqui a questão do voo livre e também, obviamente, vai lembrar que o Mirante das Galhetas é um equipamento que a gente utiliza para o social, arrecadando um quilo de alimento não perecível as pessoas que querem fazer essa visita aqui no nosso mais novo equipamento turístico da cidade. A gente sabe que essa arrecadação começou já logo no período de inauguração aqui do Mirante e foi um sucesso tão grande que vocês decidiram continuar. Quanto já foi arrecadado? Ora, logo de cara lançamos o projeto Turismo Solidário, que foi no momento de pandemia, quando lançamos o Mirante das Galhetas, e aí usamos o equipamento justamente para atender as famílias em vulnerabilidade social aqui da cidade, juntamente com o Fundo Social, com esse projeto. E mais de 60 toneladas já foram arrecadadas de alimento, onde a gente monta as cestas básicas e o Fundo Social faz a distribuição para aquelas famílias cadastradas, para as entidades cadastradas. Então, todos os dias é feita essa recolha e, assim, se tornou realmente um sucesso, né? Não somente da nossa cidade, mas, como eu disse, a toda a região. E além da importância para a cidade, ele ajuda também a trazer mais turistas. Guarujá é um dos destinos mais procurados, sempre foi, e agora está retomando esse título. Hoje, Guarujá, ele se posiciona como o quarto destino mais procurado do país, através de algumas pesquisas encomendadas. E, obviamente, o Mirante das Galhetas e todos os atrativos que a cidade de Guarujá possui, como as mais belas praias do estado de São Paulo, o ecoturismo da cidade, o turismo cultural, a própria gastronomia, posiciona o Guarujá como um grande destino turístico, né? Guarujá possui inúmeras praias, mas a que mais se destaca é a Praia do Tombo, onde, pela 12ª vez consecutiva, conquista o Selo Internacional de Qualidade Ambiental Bandeira Azul, sendo a mais premiada com o selo na América do Sul e a única no estado de São Paulo. E pra falar e explicar sobre esse importante selo que a Praia do Guarujá, a Praia do Tombo, tem há 12 temporadas consecutivas, ninguém melhor do que a Shirley Costa, ela que é gerente da Secretaria de Meio Ambiente. Shirley, me explica, então, o que é preciso, o que a Praia do Tombo tem, que é necessário para conseguir o selo da Bandeira Azul. Além da Praia do Tombo ter suas belezas naturais, a Praia do Tombo, ela cumpre os 33 critérios obrigatórios para que nós consigamos ter, há 12 temporadas consecutivas, esse importante selo socioambiental internacional. Quais são esses, quais são os principais pontos? Nós temos, a Bandeira Azul, ela é dividida em quatro pilares, quatro pilares principais, que é dividida em segurança, acessibilidade, educação ambiental e boniabilidade, que é a qualidade da água. E me explica como que vocês conseguem manter tudo isso, porque a gente sabe, né, em todo o Brasil são 24 praias somente que possuem esse selo, e muitas praias são mais afastadas, não tem tanta movimentação, diferentemente daqui do Guarujá, que é uma praia extremamente movimentada, uma praia que recebe milhares de turistas todos os anos. Como manter essa qualidade na praia, mesmo com tanta gente? É um desafio diário, a gente conseguir manter durante os 365 dias do ano a Bandeira Azul. Existem dois tipos de temporada, a temporada temporária, que ela vai de dezembro a março, e a nossa, que é anual, que ela vai durante os 365 dias do ano. Nós estamos dentro de uma área urbana, o que torna um desafio ainda maior, a gente conseguir manter a qualidade da água, nós conseguimos ter segurança, ter educação ambiental e manter esse paraíso aqui bem preservado no estado de São Paulo. E vocês também fazem um trabalho muito bacana com as crianças das escolas aqui do município, de educação ambiental, né? Sim, nós temos um projeto na Secretaria de Meio Ambiente chamado Caminhos da Mata, que existem vários roteiros nesse projeto, e um dos roteiros é o roteiro Praias, no qual as crianças fazem a visitação das principais praias do município, elas aprendem a importância, a sua biodiversidade, a origem do nome, e o grande X dessa saída, que é o roteiro Praias, é as crianças virem aqui na Praia do Tombo, elas fazem o achiamento da bandeira azul, e elas acabam tendo a sensação de pertencimento, aquilo também pertencem a mim, o que torna, elas aprendem a importância de ter esse selo aqui no município, elas criam uma relação de amor com a praia, e também, isso a gente consegue gerar, e consegue colocar na cabecinha deles, que muitos deles podem ser grandes ambientalistas, e também podem continuar cuidando desse bem tão precioso. Vicente de Carvalho, no Guarujá, possui um dos maiores centros comerciais da região. Por aqui, passam milhares de pessoas todos os dias, local que não para de crescer e ajudar economicamente o povo guarujáense. São diversas vagas de emprego todos os meses. Bom, a nossa primeira unidade é aqui em Vicente de Carvalho, na Avenida Santos Dumont, a gente iniciou com ela há dois anos atrás, bem no início da pandemia, graças a Deus deu muito certo, e hoje nós estamos com a Loja 2, aqui na Avenida Tiago Ferreira, que iniciou dia 10 de janeiro desse ano. E a tendência é só crescer, graças a Deus está dando muito certo, bastante clientes, e aqui em Guarujá é o melhor lugar para se investir. Nós temos aproximadamente de 20 a 25 funcionários, porém, iniciamos com 10, 8. Essa unidade iniciamos com dois vendedores e apenas um gerente. Hoje nós temos quatro vendedores, duas auxiliares de venda, três captadores, mais um gerente e um subgerente também. Aqui em Vicente de Carvalho nós fizemos duas lojas e duas lojas, como se fala, instagramáveis. E agradou muito o público, né? Então, graças a Deus, está tendo bastante movimento, bastante aceitação, as pessoas gostam muito do ambiente das lojas. E o comércio forte do Guarujá não fica somente em Vicente de Carvalho, mas em toda a cidade. A cidade do Guarujá nos proporcionou esse bom trabalho, de nós estarmos aqui trabalhando, entendeu? Dia a dia. Hoje nós temos aí mais ou menos 100 colaboradores que estão junto conosco, entendeu? Então a gente está gerando emprego, trabalhando e sempre acreditando na cidade. Porque o mais importante é você acreditar na cidade, né? O comércio hoje atende bem a população, é um comércio moderno. E nós estamos nessa luta, crescendo junto, para a gente poder oferecer o melhor para a nossa clientela e para a sociedade do Guarujá. Depois do intervalo, você vai conhecer uma faculdade que vem se destacando, gerando mão de obra qualificada, fazendo o Guarujá se tornar o novo berço de conhecimento na região. E a Ilha dos Arvoredos, um paraíso que fica no meio do Mar do Guarujá. Oferecimento, colégio e faculdade Marquês de Olinda, tornando real os sonhos profissionais. Plastipel, tudo em artigos para festa e confeitaria. Betel Hortifruti, há mais de 30 anos fazendo história no Guarujá. Trasmontano Saúde, planos para você, sua família e sua empresa. A educação no Brasil enfrenta diversos desafios, estruturais, financeiros, pedagógicos, sociais e culturais. Mas o Guarujá se destaca quando o assunto é educação profissionalizante, onde excelência e mão de obra qualificada saem na frente. O Colégio e Faculdade Marquês de Olinda foi fundado em 1977. No início, possuía apenas alguns cursos, mas com o passar do tempo, adquiriu autonomia para ministrar outras especialidades, desde áreas da saúde, biológicas, educação e humanas. Nós iniciamos pelos cursos técnicos na área da saúde, primeiramente com técnico em radiologia, depois a gente autorizou o técnico em enfermagem e assim a gente deu sequência na ampliação da gama de cursos. Hoje a gente tem sete cursos técnicos sendo oferecidos e seis graduações. Recentemente, começamos a investir nos demais cursos também, em cursos na área do direito. Então, hoje nós temos a graduação em direito, nós temos a licenciatura em pedagogia, cursos que fazem que a faculdade diversifique o público e traga mais uma gama de profissões maior para os cidadãos aqui do Guarujá. A gente trabalha muito com as metodologias ativas de aprendizagem, que já são metodologias consagradas e utilizadas no sistema de ensino de universidades do exterior, fora do Brasil, onde o professor faz o papel de um professor-tutor. E o aluno, na verdade, é o protagonista principal da história. A gente tem atualmente bacharelado em enfermagem, bacharelado em biomedicina e bacharelado em fisioterapia. O Marquês de Olinda sempre foi focado em cursos para a população do Guarujá. A gente conhece muito a população do Guarujá, a gente estuda bastante o nosso público, as pessoas que querem se profissionalizar, que querem estudar. Então, a gente faz com que isso seja verdade para essas pessoas. Então, o que a gente sempre fala aqui, a gente realiza os sonhos profissionais dos nossos alunos. Então, o foco nosso é esse, a gente se adapta às realidades do nosso aluno, da população do Guarujá. Esse é o grande diferencial do Marquês de Olinda. Guarujá consegue unir belezas naturais com consciência ambiental. Passeando aqui pela Praia do Pernambuco, por exemplo, conseguimos avistar a Ilha dos Arvoredos, um local totalmente autossustentável que foi criado ainda na década de 50 e conseguiu despertar a paixão não só do idealizador, mas de todos que trabalham lá até hoje. E além de ser um local naturalmente incrível, a história da Ilha dos Arvoredos é extremamente importante não só para a cidade do Guarujá, mas também para a conscientização ambiental do mundo todo. Eu converso agora com a Ana Paula Oliva, ela que é conselheira da Fundação Fernando Li. Ana Paula, me explica quem foi o Fernando Li, qual a história dele, como que ele idealizou tudo isso. Fernando Li foi uma pessoa extremamente à frente do seu tempo. Ele era um engenheiro que tinha a sua atividade profissional ligada a várias multinacionais, uma pessoa que tinha grandes pessoas, amigos, influentes, e sobrevoando aqui a cidade de Guarujá, ele avistou a Ilha dos Arvoredos, percebeu que o formato dela, vista de cima, parece semelhante a um leão. E com isso, ele resolve, por que não transformar essa ilha, esse rochedo, em um laboratório a céu aberto. Ele conseguiu, na década de 1950, a concessão da Ilha dos Arvoredos para fins científicos, e desde então, a principal missão da vida dele, a partir de então, foi dar continuidade a esse grande projeto de transformar a Ilha dos Arvoredos em um local onde a sustentabilidade é viva, está presente em todos os locais. E hoje a fundação também existe para preservar toda essa história, preservar a história do Fernando Li, o nome do Fernando Li. Então, o Fernando Li, antes de falecer, ele pensou em como manter viva toda essa história, todo esse legado. Então, ele faz, implanta a fundação Fernando Li, cria a fundação Fernando Li para dar continuidade em todo esse trabalho. No início da década de 90, ele veio a falecer, e com essa nova gestão, um grupo de educadores assume a fundação Fernando Li, e no final da década de 1990, começa a desenvolver todo um trabalho de resgate histórico, catalogação do acervo, e também entender toda essa funcionalidade da Ilha dos Arvoredos. A Yasmin, ela é coordenadora do setor de operação e também conservação aqui na ilha, e é ela que vai falar sobre as curiosidades desse local tão incrível, principalmente sobre essa réplica do foguete. Me conta um pouco mais sobre ela. O Fernando Li, ele foi o primeiro brasileiro a ser convidado pela NASA para assistir a estreia de um foguete. Ele foi assistir ao lançamento do Challenger. Então, nessa visita, ele se inspirou, e ele decidiu que ele queria para a Ilha dos Arvoredos uma caixa d'água que fosse no formato de um foguete. Então, um tempo depois, ele recebeu, do consultor geral dos Estados Unidos, uma réplica do foguete Saturno V. E ele conseguiu, com alguns amigos, desenvolver o projeto dessa caixa d'água, que seria feita em fibra de vidro. E o interessante é que, quando ele trouxe essa caixa d'água para cá, ela não veio pintada, ela veio toda cinza. Então, os moradores locais da Praia de Pernambuco acharam que o Fernando estava trazendo um míssil para a Ilha dos Arvoredos. Então, gerou uma certa comoção local. E eu não poderia deixar de bater um papo com o Cleodson, que é o funcionário mais antigo aqui da Ilha. E nós já estávamos conversando no meio do caminho, ele que trouxe a gente para cá de bote. Cleodson, me conta uma curiosidade, alguma coisa que você já tenha vivido aqui, que sempre que te perguntam como é trabalhar na Ilha, essa história vem à mente. Fiquei aqui 15 dias devido ao mar. O mar ficou bravo, né? E eu fiquei na Ilha sexta, sábado e domingo. Aí eu tinha que ir embora na segunda-feira. Aí o mar virou de domingo para segunda. A embarcação não conseguiu vir para cá. E eu acabei ficando aqui 15 dias. Ficou duas semanas de ressar com o mar. O que a Ilha dos Arvoredos representa para você? Em primeiro lugar, deu Deus na minha vida. Em segundo lugar, a família. Em terceiro lugar, a ilha. Que é um lugar que eu me adaptei bastante. E quem vai contar tudo sobre a visitação que começou em outubro do ano passado é o Bruno Tacom, ele que é presidente do Instituto Nova Maré. E existem modelos diferentes de visitação. Explica um pouquinho como que é isso. É uma visita que era totalmente monitorada. Então, todos os nossos modelos a gente conta com monitores ambientais, os auxiliares de monitoria que também conduzem os roteiros. A gente tem acompanhamento também de bombeiros civis. A gente tem um voltado mais para o estudantil, para escolas, universidades. Até se você quiser fazer uma aula dentro da ilha, usando ali o que a gente tem de características ecossistêmicas, históricas, engenharia. A gente tem um modelo mais voltado para o corporativo, voltado para integrações de equipe, para apresentação, integração sobre o que é a sustentabilidade, de onde surgiu, como aplicar isso numa empresa. Então, a gente também tem essas dinâmicas de grupo dentro desse modelo de visitação. A gente tem um outro voltado mais para lazer, digamos assim, para o turista comum. Para a gente, o nosso grande objetivo do projeto, primeiro, é fomentar esse turismo mais sustentável, mostrar que nós podemos vivenciar essas experiências de contato com a natureza de uma maneira harmônica, sem prejudicar. Na verdade, ajudando a conservar. E todos os nossos visitantes estão exatamente fazendo isso. Essas colaborações que a gente pede para poder visitar são, na verdade, uma forma de a gente captar o recurso para a gente fazer a conservação da ilha e também propagar a ideia da educação ambiental, propagar que existe um outro caminho. Música 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 Guarujá, a joia do Atlântico. Sempre brilhou e brilhará no coração de todos os guarujaenses e aqueles que sabem do seu valor. Parabéns, Guarujá, pelos seus 88 anos de emancipação. Música Música